Olá primeiro ano, tudo bem? Vocês conhecem este documento? Este documento é a nossa Constituição Federal de 1988. Nesta Constituição nós temos a lei mais importante do país, isso mesmo, nela vai garantir vários direitos, mas também deveres nossos, direitos como a educação, a saúde, a moradia, que é o que nós vamos aprender hoje lá na apostila em Geografia na página 6, que vai estar falando para nós um pouquinho sobre esse direito. E vocês sabiam que a Constituição, ela também tem outro nome? Ela também é chamada de Carta Magna, isso mesmo. Agora você vai acompanhar com a professora a leitura do texto lá na apostila. Vamos juntos? Atualmente, nos dias de hoje, o ser humano constrói moradias em diferentes lugares, com diferentes materiais, como nós vamos aprender um pouquinho mais à frente. Mesmo com todas essas mudanças, as moradias continuam sendo muito importantes para que as pessoas fiquem protegidas e possam conviver com quem amam. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a moradia como um direito fundamental para todo ser humano viver com dignidade. Agora vamos observar esta cena. Vocês viram o que ele está lendo? Todo brasileiro tem direito à moradia. Você já viu uma cena semelhante no lugar onde você mora? Você já viu acontecer isso? Letra B. Podemos dizer, então, que todas as pessoas têm direito à moradia respeitado? Vocês acham que sim? Observando esta imagem, vocês acham que todos os brasileiros têm esse direito? E vocês acham que ele consegue usufruir desse direito? Por quê? Então, essa é uma reflexão que você vai fazer. Certo? Agora, na nossa atividade no Lápis da Mão, nós vamos utilizar essas palavras do quadro para formar frases sobre a moradia. Vamos observar quais são? Abrigo, proteção, convivência, caverna, construir e direito. Agora, na página 7, nós vamos observar qual dessas palavras vai se encaixar para dar sentido à frase. Vamos ler juntos? Na pré-história, os seres humanos buscavam abrigo nas... Onde que os seres humanos, lá bem antigamente, lá no período da pré-história, onde que eles procuravam abrigo para se proteger do frio, da chuva ou até mesmo de animais? Onde era? Agora, a segunda frase é agora. Mas, com o passar do tempo, começaram a... Suas próprias moradias. Agora você vai ver qual daquelas palavrinhas vai se encaixar nessa frase. Próxima frase. Todas as pessoas têm a moradia. O que todas as pessoas têm? E última frase. A moradia é um lugar de... Aí você vai colocar uma palavra, depois mais outra palavra e mais outra palavra. Então, nessa última frase, você vai colocar três palavras. E para nós terminarmos o primeiro ano? Você vai desenhar no local indicado, sua casa e as pessoas que vivem nela. Depois, você vai seguir as orientações e representar outros elementos que são perto da sua casa. Vamos lá? Irwana, para nós iniciarmos esta atividade, primeiro nós vamos ter que ir nesse quadrinho aqui ao meio, onde está escrito, eu moro aqui. Neste quadrinho, você vai desenhar a sua casa. Certo? Feito isso, nós vamos para a primeira mensagem. Vamos lá? Neste primeiro quadrinho diz assim. O que existe no lado esquerdo de sua casa? Então, aqui no lado esquerdo, você vai observar aí na sua casa o que tem no lado esquerdo. E vai desenhar no lado esquerdo da casa. Certo? Agora, nós vamos para o próximo quadrinho que diz assim. O que existe na frente da sua casa? Aí, você vai vir no quadrinho que está à frente da sua casa e vai desenhar. A frente da sua casa tem outra moradia? Ou na frente da sua casa tem um prédio? Na frente da sua casa tem um apartamento, um supermercado? Você vai ver o que tem e vai desenhar no espaço aqui à frente. Continuando as indicações, o que existe nos fundos da sua casa? Então, você vai observar o que tem lá atrás na casa. Ah, os fundos da minha casa tem a casa da minha avó. Tem outra casa, outra moradia. Então, você vai desenhar neste espaço ali. E por último, o que existe no lado direito da sua casa? Aí, você vai desenhar no outro espaço. Vocês observaram o que nós desenhamos no lado esquerdo, direito, frente e trás? Viram? 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 Viram?